Bom, meu nome é Carlos Germo, eu sou coordenador geral do projeto aqui da construção do hospital aqui na Fiocruz. A principal diferença do hospital que está sendo construído aqui na Fiocruz em relação a outros que estão sendo construídos e denominados de hospital de campanha é que esse hospital não tem característica de campanha. Sim, ele tem uma característica de emergência, porém ele será um hospital definitivo. Eu defino esse momento como um momento de experiência para todo mundo, um momento de olhar para trás, um momento de união ao qual o mundo inteiro está unido para poder resolver um problema que é um inimigo de todos. Meu nome é Olua Maiuá James Alucô, eu sou nativo da Númeria, eu estou aqui no Brasil há oito anos. E a minha função aqui, eu sou responsável pela parte de convivência sustentável. O espírito de colaboração, o espírito de vontade de executar. Para poder ajudar as pessoas que estão com esse vírus e poder ter o tratamento adequado. Após passada a pandemia, a gente pretende voltar para casa. A família aqui está na Nigéria. Abraçar a família, obviamente. É meu orgulho do papel que eu encontro aqui e eu queria dizer também que é uma experiência que vai ficar comigo para a vida toda.